Oi meninas, oi meninos, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim aqui ligar pra vocês como fazer essa maquiagem aqui tanto pro ano novo, tanto pro verão. Isso, vocês querem conferir essa coxinagem do vídeo, vamos lá? Bom galera, então vamos lá, ok? Pra começar, como essa maquiagem é pro verão, é bem importante você começar aplicando o primer no caso esse que eu vou aplicar é o da Avon, ok? E por que que é importante aplicar o primer, galera? Porque no calor a gente soa bastante, então a maquiagem, ela acaba ficando muito mais fácil de sair da sua pele durando bem menos do que ela realmente deveria durar. Então não se esqueçam do primer, porque é bem importante e de passar algum hidratante pra pele também, porque o verão ele prejudica bastante. Sem contar que não se esqueçam de passar protetor solar, galera. Protetor solar nesse verão que vai tá muito, 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 muito quente é essencial, você não pode deixar de passar. No meu caso, esse aqui, ele é da Boticário, da linha Cuide-se Bem ele tem um cheiro maravilhoso, ele é fator 30, ok? Então ele protege bastante. Caso você seja mais clarinha que eu caso você tenha algum problema de pele, comprem o fator 50 ou até maior, ok? Se protejam bastante pra ficar tudo ok. Tchau! Pra continuar a maquiagem, eu vou começar aplicando o meu Baby Cream, da quem disse Berenice, e eu vou aplicar esse aqui porque o da L'Oreal ele é bem mais pesado. E como é uma maquiagem pro verão, eu prefiro deixar a pele bem mais levinha, né galera? Porque senão a gente vai derreter porque a maquiagem pesa. Tchau! 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 Eu espalhei com o pincel e como vocês podem ver, fica bem pesada a Baby Cream na pele espalhando com o pincel porque o pincel, ele acaba não espalhando muito bem os produtos. Então, é bem legal que você use uma esponjinha. Eu vou usar a minha Beauty Blader que tá sujinha, coitadinha. Mas que vai servir pra deixar um acabamento mais bonito na pele. Tchau! 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 Prontinho, galera! Ficou desse jeito. Agora, eu vou vir com o meu pó da Ruby Rose, ok? É um pó de farmácia que tá acabando já, dadinha, gente. Tanto que eu uso ele. E eu vou vir com ele e vou aplicar na minha pele inteirinha pra deixar ela matificada e um pouco mais bronzeadinha. Porque esse pó, ele é um pouquinho mais escuro. Então, na minha pele, ele acaba deixando um pouquinho mais natural. E com cara de sol, né, galera? Porque quem quer no verão passar maquiagem e ficar branca? Ninguém, né? Todo mundo quer uma maquiagem pra parecer que está bronzeada, que foi pra praia. Não se esqueçam de passar no pescoço também pra não ficar esse tom totalmente degradê, totalmente nada a ver, né, galera? Por enquanto é só isso. Agora eu vou partir para a parte dos olhos, ok? Pra depois finalizar a pele com o bronzer e o blush. Então vamos lá. Nos olhos, galera, eu vou deixar as minhas sobrancelhas naturais. Eu não vou fazer nenhum desenho. Mas caso vocês queiram, é bem simples. Eu faço em qualquer maquiagem minha sobrancelha. Então é só clicar em algum vídeo da playlist de maquiagem que tá aqui no meu canal pra vocês verem como eu preencho. Eu preencho com sombra mesmo, é super fácil. Só que como a minha sobrancelha já tá feitinha, quadradinha, bonitinha, eu não preciso preencher e também no verão usar o mínimo de maquiagem é estouro. Então não usem muita maquiagem. Eu decidi fazer a maquiagem em tom de azul. Então eu vou fazer com essa sombra aqui, que ela é um azulzinho clarinho perolado, e uma sombra branca na ponta ou alguma sombra clarinha, ok? Então vamos lá. Essa maquiagem para os olhos, ela vai ser utilizada somente um pincel, que é esse pincel aqui, ele é o pincel marcador da quem disse Berenice, que eu gosto bastante, que ele é só um tufinho. Então ele vai ser bem simples de aplicar a sombra, galera. É coisa básica, coisa rápida, coisa assim, papum, entendeu? Então vamos lá. Eu vou começar com o meu triozinho da Intense, triozinho não, quarteto, perdão, que eu ganhei no meu aniversário de 15, e eu vou aplicar essa sombra branca na pálpebra inteira, ok? Então para fazer um fundo branco, eu venho com ela e aplico um pouquinho dela na pálpebra inteira. Somente na pálpebra, ok, galera? Cuidado para não ir para o côncavo e acabar ficando estranho. Desse jeito aqui, tá vendo? Nem dá para parecer de tão fraquinho que fica. Agora, eu vou vir com a minha sombra um pouco mais escura, que é em tom de azul também, já que a maquiagem é azul, que é essa aqui do meio, tá vendo, galera? E eu venho com esse mesmo pincel, então eu pego aqui, dou uma assopradinha, tá vendo? E eu vou aplicar no canto externo, puxando para o côncavo. Então eu venho aqui e dou uma marcada. Desse jeito aqui, galera. E não se esqueçam de esfumar bastante, porque a maquiagem, a técnica é essa, galera. No começo vai parecer a coisa mais zoadinha do mundo, porque ela tá assim, ó, marcada, marcadão. Mas conforme você for esfumando, vai ficando lindo. Ok? E com a sombrinha peraladinha que eu mostrei para vocês, eu pego ela com o mesmo pincel também e eu aplico aqui no canto interno do olho, tá vendo? Por ela ser bem perolada, ela fica bem forte. Então o ideal é você espalhar bastante ela. Então, tá vendo que aquele marcado que tava aqui, ele já sumiu e ficou esse desenho bonito. Por quê? Eu passei a sombra clarinha e ficou escurinha na ponta. Agora vocês não precisam se importar com esse borradinho que fica, porque eu vou vir com o meu delineador, que o delineador é a chave de tudo, galera. Da Avon, lindo e maravilhoso. E vou puxar um gatinho, então ele vai dar um acabamento maravilhoso. Vamos lá, galera. Caso você tenha algum problema em puxar o gatinho e tem medo de errar, você segue a linha da sombra, tá bom? Desse jeito aqui. Olha como fica bonito, galera. Vocês viram? Ele fica certinho e ele dá o acabamento na sombra que faltava. E agora, pra finalizar, eu venho com o meu rímel da The Colossal, que eu tenho ele faz uns aninhos já. E rímel velho é sempre o melhor, né, galera? Não sei o que acontece, mas quando o rímel ele fica um pouco mais velhinho, ele fica ótimo pra aplicar, porque ele acaba não dando um efeito muito artificial e ele cresce seus cílios naturalmente. Então eu vou vir e vou aplicar somente na parte superior dos cílios. Eu não vou aplicar nos cílios inferiores, não. Mas é uma opção minha, viu? Se vocês quiserem, vocês podem aplicar embaixo também. E uma dica muito importante que eu dou pra vocês, galera, é que quando vocês forem aplicar o rímel, vocês estejam com o espelho abaixo do nível do seu olho. Não estejam com o espelho aqui. Estejam com ele abaixo, porque assim você consegue olhar pra baixo e puxar os cílios pra cima. O que deixa os cílios muito mais curvadinho e maior. Desse jeito aqui. E agora eu vou fazer esse olho aqui e eu já volto. Então ficou assim. E agora eu vou para o batom e terminar a pele, ok? O batom que eu decidi passar, ele é um batom super baratinho de farmácia, que eu ganhei no Amigo Ladrão do meu Natal em Família, que ele é da Ruby Rose, ok? Deixa eu focar aqui pra vocês, que a luz tá pegando bastante, né? E ele é a cor, deixa eu ver aqui, 270. E ele é muito legal, porque ele é dois em um, galera. Ele tem a bala do batom, que é essa aqui, e ele tem a parte mate do batom, que é a parte de baixo que se aplica com o pincelzinho. E eu vou aplicar a parte mate, porque eu não gosto muito de batom cremoso, ok? Não é o meu estilo. Então vamos lá. Prontinho, galera. E vocês devem estar me perguntando por que eu fiz o batom antes de finalizar a pele. Porque agora, as partezinhas que borraram do batom, eu posso vir com a minha Beauty Blender e contornar, não só com a esponjinha, mas como com o pincel. É só finalizar desse jeito e passar um pouquinho mais de pó, assim, nessa parte da boca. E aqui embaixo, onde pode ter caído sombra. E agora, eu vou finalizar com o meu bronzer, com o meu blush. No meu caso, eu vou passar esse bronzer iluminador aqui, que eu também ganhei no Amigo Ladrão da minha família. Que ele é muito lindo, galera. É a primeira vez que eu vou testar ele. Então vamos lá. E eu achei ele super com cara do verão, tá vendo? Ele é super dourado, super bonitinho. E eu vou aplicar ele com esse meu pincelzinho que eu uso aqui. Ok? Então eu vou apertar ele e aplicar. Vamos ver como vai ficar. Vou até passar pouquinho. Olha que lindo, gente. Eu tô apaixonada. Sério, de verdade. E agora, eu vou aplicar o meu blush. Gente, foi a minha primeira experiência com bronzer. Eu não sei se tá muito marcado. Eu não sei, eu não faço ideia. Então, qualquer coisa, eu acho que é só sumar mais, né? Eu acho que é. Mas eu gostei. Eu gostei do efeito. Eu achei ele muito bonito. E ele tem realmente muito a cara do verão, como eu achei que tivesse. Vamos lá. Meu blush padrão da, quem diz, Berenice. Preciso comprar outro, inclusive, porque eu só tenho esse aqui. Mas vamos lá. Vou aplicar com o mesmo pincel. Então é só pegar bastante blush e dar um sorrisão. Desse jeito. Nossa, gente. Eu amei o contraste com o bronzer. Sério. E um pouquinho no nariz, pra não ficar uma coisa tão forçada. No queixinho. E aqui, nessa região da testa. Ok? E é isso, gente. Essa é a maquiagem. Olha só. Esse aqui é o resultado final. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de clicar em gostei aqui embaixo e de se inscrever no canal. Um big, big, big beijão e feliz ano novo. Tchau. 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 Tchau.